Cá Estarei Para Te Ouvir 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 Outro céu Tem qualquer coisa, não tem? Estou no tempo do mundo Para ti Estou no tempo do mundo Mas eu gosto desta cena Estou no tempo do mundo Esta canção é tão bonita Para ti Caio todo o tempo do mundo Todo o tempo do mundo Para ti Caio todo, 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 todo o tempo do mundo Sim Obrigado 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 Obrigado